Fala gurizada, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinicius e vocês estão no canal do Geologando. E no tema de hoje a gente vai trazer um tema sobre rifteamento, né? Então, nessa classificação desse tema que a gente vai trazer, é sobre rifts passivos e ativos. E esse vídeo eu vou dividir em duas partes, que essa primeira parte eu vou abordar sobre essa questão de rifteamento ativo e passivo. E a segunda parte seria uma dúvida que uma seguidora nossa trouxe. E a dúvida dela consiste em por que ocorre inundação de águas oceânicas em rifts, né? Qual que é o processo que está por trás disso? Mas antes da gente entrar no assunto desse vídeo, sugiro você se inscrever, deixar um like, deixar um comentário sugerindo algum tema, deixando alguma dúvida, deixando o seu feedback. E compartilhar esse vídeo com mais amigos pra que esse vídeo alcance uma comunidade geoscientífica maior, né? E bora aí pra esse vídeo aí, que o negócio aqui só tá começando. Bora! Hora do show, porra! Sobre rifteamento, a gente fala em contexto geotectônico em ambientes extensionais, né? Então se o ambiente é extensional, isso significa que o sigma 1 ele tá na vertical, e isso vai houver uma ruptura, né? Essas rupturas por falhas normais, grabens, hostes, e toda essa série de estruturas, rúpteis que se formam nesse tipo de ambiente. Pra quem não sabe, essa classificação de elipsoide de deformação, onde tem esses eixos, né? O sigma 1, o sigma 2, o sigma 3, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, você vai lá e assiste. E sobre um negócio interessante de se dizer, que eu quero trazer aqui pra vocês, é que tem uma diferença entre a definição de grabens e a definição de rift. Para o Olsen, em 1995, ele definiu um grabens como uma estrutura que ela se forma em porções superficiais da crosta, então são estruturas que se formam em ambientes rasos, né? Em termos de tectônica. E a deformação de strain nesses ambientes é em torno de 5%. Já pros rifts, ele vai definir que os rifts, eles se formam em estruturas profundas, né? São estruturas profundas que vai cortando toda a litosfera. Então o strain dessa estrutura estaria entre 10, entre 20 e 50%. E pra margens passivas, a evolução de um rift aí, quando ocorre a ruptura total dessa porção da crosta, então o strain já estaria acima de 80%. Então, quando a gente fala em rift, a gente fala em todos aqueles sistemas de... Fala em dominó, tem essa formação de complexo de núcleo metamórfico também. E os rifts, eles podem ser vistos do ponto de vista desses elementos puros, esses elementos simples, que é o modelo de Mackenzie e de Wernicke, né? Então vou deixar um vídeo aqui em cima, você vai lá e assiste pra entender um pouco melhor sobre isso. E sobre rifts passivos e ativos, é um, digamos assim, um mecanismo de formação desses rifts na crosta continental. Então os rifts passivos, eles também são chamados de rifts de lisosfera ativada, são estruturas que vão ser, essa estrutura vai se formar como resposta da interação de placas tectônicas, né? Então essa complexidade das placas, elas vão reativar antigas estruturas, né? Então essas séries de falhamentos, estruturas rúpteis e alineamentos são reativados. Então quando ocorre esse reativamento, vai se ter essa formação dos rostes, né? Dos rostes e grábens e vai ocorrer estiramento litosférico. Quando ocorre esse estiramento litosférico, ocorre descompressão da astenosfera, né? Então se a gente tá falando descompressão da astenosfera, Então a gente vai ter um processo de enatexia, que nada mais é que fusão parcial, né? Então vai ter um magmatismo associado. E esse magmatismo em rifts passivos, né? Que são de litosférico ativada, eles são os magmatismos mais de tendência alcalina, fortemente alcalina, né? E um exemplo que nós temos de riftamento passivo, É o lago Baikal, que ele vai se formar como uma resposta distal da colisão da Índia e da Eurásia, né? Então nisso a gente pode falar de impactógenos. Impactógenos pro sênior, ele vai definir como... Ele vai refinar essa definição, né? Porque essa definição é do Burke, do final da década de 70. Então pro sênior, um impactógeno é esses rifts que se formam no final do ciclo orogênico, né? E eles são relacionados à litosférico ativada. Isso aí pra diferenciar de um alacógeno que ocorre como mecanismo de um manto ativado, né? Que a gente vai falar agora. Então o manto ativado, ele vai ser correspondente ao riftamento ativo. E o que que seria esse riftamento ativo? Esse riftamento ativo vai ocorrer a ascensão, né? A hiperogênese de uma pluma mantélica. Vou deixar um vídeo aqui sobre essas questões de hiperogênese e orogênese pra você entender. Então a subida desse manto, dessa pluma estenosférica, ela vai se instalar na base da litosfera. Então toda essa litosfera, ela vai ser surgida. Isso vai gerar um domo termal, né? Então por essa mudança nos campos de temperatura e pressão, devido à subida dessa pluma mantélica, vai ocorrer fusão parcial, né? Então esse magma que tá sendo gerado, ele vai subir em direção à litosfera, né? Em direção a porções superficiais. Nesse processo ele vai reativando antigas estruturas. Esse magmatismo, ele vai fundindo a crosta, né? Então o que vai ocorrer é um magmatismo de tendência toleítica, né? Então vai grandes derrames basálticos vão se formar nesse processo. Então todas essas estruturas de falhamento, elas vão sendo conectadas e vai gerando esse sistema de rifts, né? E o melhor exemplo que nós temos pra um rift de tendência ativa, né? Por reativar, por manto ativado, seria o sistema de rifts do oeste africano, né? Então o que acontece? Futuramente, esse rift, ele vai criar uma zona de espalhamento oceânico, né? E um vai ter três ramos e um desses ramos vai ser abortado que vai gerar um holocódino e os dois ramos ativos vão criar uma zona de espalhamento oceânico. E aí eu vou entrar na segunda parte desse vídeo que é tentar esclarecer a dúvida dessa seguidora nossa de como que ocorre essa incursão de águas oceânicas num rift, né? Bom, se nós pensarmos como um processo de riftamento, ele evolui o que vai ocorrer é que com a subida desse domo termal e a gente vai saindo dessa fase pré-rift a gente vai pra uma fase rift onde vai ter a formação dessas estruturas, né? Toda a formação desse rift a gente vai ter um caráter de subsidência mecânica então na evolução desse sistema a gente vai passar por uma fase de que? Essência tectônica, né? Porque essa extensão ela tá separando uma fase que inicialmente ela foi submetida a essa alta deformação, né? Então na medida que esse centro vai se formando esse centro de espalhamento de cruz oceânica a gente vai ficando cada vez mais distante, né? Então vai se entrar numa fase de que? Essência tectônica onde não vai ter deformação onde a deformação vai ser pouco expressiva e aí o que vai ocorrer vai ser a formação de uma bacia ceg pra quando a ruptura desse continente se instalar de vez nós vamos ter a atuação de subsidência térmica, né? Então a subsidência térmica o que vai ocorrer? Vai ocorrer essa... essa crosta oceânica recém-formada ela vai se esfriando e vai ficando mais densa então por ser densa ela vai ficar meio que isostaticamente negativa então ela vai ficar abaixo do nível do mar e quando você tá criando crosta oceânica quando você tem a criação de crosta oceânica o que vai acontecer é que o volume do oceano ele vai diminuir e se você mantém o volume de água do mar constante então vai ocorrer uma elevação do nível do mar então essa elevação do nível do mar ela é uma resposta a criação de crosta oceânica porque tá tendo perca de volume do oceano em contrapartida quando a gente pensa numa... as orogênese elas se imperam, né? onde tem mais concentração de orogênese então vai-se ter um ganho de volume oceano oceânico, né? vai-se ter um ganho de volume oceânico e consequentemente se a gente mantém o volume da água do mar constante o nível do mar ele vai baixar ah, agora eu entendi agora eu saquei agora todas as peças se encaixaram então se a gente olhar a curva de variação eostática do nível do mar ao longo do paleozoide do foneurozoico nós vamos ver isso, né? então o que acontece é que durante o paleozoico o nível do mar ele é alto provavelmente é... devido àquelas aquela constante tectônica que ocorre, né? aquela formação dos das orogenias arcinianas ou variscanas e todas essas orogenias que ocorrem na borda do gunduana e quando o pangé ele se instala de vez no permiano no permocarbonífero e no triássico o nível do mar ele baixa ele vai baixar por causa que está se tendo uma grande concentração de orogênese, né? tem-se mais orogênese nesse espaço de tempo então o nível do mar ele baixa e quando começa esse processo de rifteamento do pangéia no início do triássico no final do triássico, aliás então o nível do mar ele começa a subir e quando o gunduana e a África se rompem, né? a placa sul-americana e a placa africana ela se distingue de comunidades geotectônicas individuais, né? então o nível do mar ele sobe novamente então essa é a melhor explicação que eu vejo para essa questão, né? então a gente agradece a presença de vocês até aqui nesse vídeo, né? e muito obrigado pela presença de todos e a gente se vê numa próxima ocasião e aí e aí e aí Obrigado.